Muito bem-vindos à nossa live de encerramento da websérie Mulheres MEI. Eu sou a Carla Selva, consultora do Sebrae e também especialista do Mundo MEI. Durante os episódios dessa websérie, podemos analisar os cenários e desafios que as mulheres encontram no empreendedorismo e em suas vidas pessoais. Vou recapitular algumas informações que eu mencionei lá no primeiro episódio e que acho bom reforçar aqui. No Paraná, temos mais de 549 mil empreendedoras que estão no comando de 34% das empresas. E mesmo sendo a maioria à frente dos pequenos negócios, as mulheres recebem menos investimentos e têm menos acesso às linhas de créditos mais vantajosas. Diante desse cenário e buscando melhorá-lo, o Sebrae criou esta websérie com o objetivo de apresentar mulheres que enfrentaram e enfrentam os desafios de empreender e que estão obtendo sucesso. Durante nossos episódios, além das histórias inspiradoras das 18 participantes, podemos contar com relatos de empresárias de diversos ramos, com suas histórias e conselhos para todas as mulheres que estão empreendendo ou que desejam iniciar. Sou o Rodrigo, atuo juntamente com a Carla aqui no Sebrae Paraná e tive a honra de participar desse projeto com mulheres tão inspiradoras. Ao longo dos episódios, podemos vivenciar diversas histórias de superação, de reinvenção, de garra. E o que mais me surpreendeu em todas foi ver a persistência de todas as mulheres não desistir, em sempre encontrar caminhos e novas oportunidades. Por isso, hoje estamos aqui, com as seis finalistas da votação que aconteceu durante o longo dos episódios, para que tenhamos, enfim, a grande vencedora. Essas seis mulheres que estão aqui conosco hoje representam as muitas e muitas mulheres que empreendem em nosso estado, em nosso país e que, mesmo diante de tantas dificuldades, não desistem. O nosso muito obrigado a todas que participaram conosco dessa jornada, que foi emocionante, inspiradora e motivadora para todos nós. E não foi somente história. Tratamos aqui de diversos assuntos, como independência financeira, transformação digital, liderança, empoderamento, negociação e vendas. Conteúdos criados com muito carinho para contribuir para o seu negócio e o desenvolvimento como empreendedora. Agora, eu gostaria de convidar a Vânia, gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do SEBRAE Paraná, para falar com vocês. Boa noite, Vânia. Oi, Rodrigo. Oi, Carla. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, que satisfação poder estar aqui hoje, nesse evento de encerramento. E eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com empreendedorismo feminino lá há alguns anos. Hoje eu estou aqui em Curitiba, mas eu comecei minha carreira no SEBRAE em Maringá. E lá em Maringá, nós começamos um movimento do empreendedorismo feminino. E eu pude acompanhar muitas histórias e por isso eu fico muito feliz de estar aqui hoje no encerramento e no reconhecimento dessas histórias incríveis. Nós comentamos já aqui que temos mais de 500 mil mulheres que são MEIs. Olha só que número expressivo. E vocês têm noção que hoje nós estamos aqui com seis representando todas essas mulheres que mudam a história do nosso Paraná. Nós temos a história do MEI também, que é muito importante. Eu já fui empreendedora, já tive uma empresa pequenininha também há alguns anos. E na época que eu empreendi, eu até era bem mais nova que hoje, não tinha MEI. Então a dificuldade de abrir um negócio era difícil e o MEI veio para trazer acesso. E aí a oportunidade também de nós mulheres usarmos o nosso talento para transformarmos em negócio, porque se tornou muito mais acessível. Mas eu também sei que o desafio de nós mulheres é muito difícil. Nós temos tripla jornada, não é só dupla. E nós fazemos todos os papéis, queremos, fazemos questão de executarmos todos os nossos papéis da melhor forma possível. E como empresárias, vocês fazem toda a diferença. Vocês atendem clientes, fazendo a diferença para esses clientes. E também nós mudamos a economia do nosso estado e de todo o Brasil. Sintam-se orgulhosas, porque vocês estão aqui representando essas milhares de mulheres que fazem a história no nosso estado do Paraná. E é muito gratificante o SEBRAE também atuar com a frente do empreendedorismo feminino, reconhecendo essas histórias. Então, sejam muito bem-vindas. Eu agradeço a participação de cada uma de vocês. E chegou aquele momento tão esperado, porque nós temos as seis mulheres. Eu até quero ver aqui, será que a gente consegue colocar elas aqui na tela? Olha que bacana! Oi, gente! Gente, que legal! Eu podia acompanhar um pouquinho da história de vocês. E vocês são incríveis, incríveis! Mas tem uma de vocês que vai ter a honra de ser a grande vencedora. Gente, nós tivemos mais de 13 mil votos. E, diante disso, nós queremos anunciar, então, a Renata. Renata, Renata, você é a grande vencedora. Fico até emocionada, Renata. Parabéns, parabéns à Renata de Souza Silva, que é do Estúdio de Beleza Ressousa. Renata, nós queremos te ouvir. Ah, você está com o microfone desligado. Liga para a gente aí, que a gente quer te ouvir. A gente precisa te ouvir, Renata. Liguei. Ai, que legal. Obrigada. Só tenho a agradecer. Muito bem. Conta rapidinho aí, Renata, a sua história. Mas rapidinho, assim, aquele um minuto de sucesso, um minuto de fama. Ai, estou até nervosa. É, quem me acompanha sabe, né? A trajetória, todo o esforço que eu tive. E nesse momento da pandemia, foi um momento muito difícil na minha vida. E eu estou aí, toda animada, empolgada para melhorar cada vez mais. E agradecer o Sebrae, porque eu sei que eu vou conseguir cada vez mais crescer na minha área e cuidar bem das minhas clientes. Estou super feliz. Muito obrigada. Que legal, Renata. A gente acompanhou a sua história. A gente sabe também que a pandemia influenciou negativamente muitos negócios. E você conseguiu superar tudo isso e está aqui reconhecendo essas mais de 500 mil mulheres que empreendem como MEI no estado do Paraná. Então, super parabéns. Conte com o Sebrae a cada dia. O meu convite para você é que o MEI é só um começo. Você pode crescer, você pode também expandir o seu negócio. E também, Renata, um convite de você também compartilhar cada vez mais a sua história, influenciar outras mulheres que de repente têm um pouquinho mais de medo, mas para que usarem os seus talentos também para empreenderem no Paraná. A pessoa tem que correr atrás, lutar, nunca desistir. A hora que eu recebi o convite, eu fiquei toda empolgada, toda emocionada, estou ainda. O pessoal não pode desistir. É só crescer e bola para frente. Muito bem. Renata, muito obrigada. Eu quero chamar também, fica aí com a gente, eu quero chamar a Priscila também, da empresa VS Com, que é a nossa patrocinadora, que também vai reconhecer e fazer aqui um agradecimento especial e também contar um pouquinho da VS Com para a gente. Priscila, é com você. Maravilha. Primeiro, Renata, parabéns por essa conquista. Como você mesmo disse, as meninas falaram há pouco, o MEI é só o começo. E a gente aqui na VS vai estar contigo nesse processo. Com certeza, a gente vai, como você disse, cuidar bem. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande e vai fazer uma diferença muito maior ainda no teu negócio. E a gente aqui na VS, nós somos responsáveis pela parte de branding. Vamos cuidar de você e do teu negócio de um jeito muito especial. Conte com a gente. É uma satisfação estar aqui junto com o Sebrae nesse momento e que com certeza a gente vai fazer crescer e alcançar bons resultados aí para você, tá bom? Conte com a gente aqui também. Obrigada. Muito obrigada. Parabéns, Renata. Parabéns a todas que participaram conosco nessa websérie. Então, pessoal, outro parceiro que está nos ajudando a incentivar o empreendedorismo feminino aqui no Paraná é a LocalWeb. Eles estão oferecendo exclusivamente para vocês um desconto para uma ferramenta de criação de site. Então, para ter acesso a mais informações é acessar o nosso site www.sebraepr.com.br que iremos colocar todas as informações lá. E aqui encerramos a nossa trajetória. Foi incrível. Espero que vocês tenham nos acompanhado e também se inspirado e gostado muito de tudo que aconteceu. E você que não conseguiu assistir todos os episódios, convido a acessar nossas páginas e que está na descrição aqui do vídeo e se inscrever para aproveitar todo o conteúdo. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado e até mais.